Assunto muito comentado nos últimos dias, a desafetação de áreas aprovada pela Câmara de Vereadores causa impacto direto nos distritos industriais de Araras. Mas o que é a desafetação de uma área e qual benefício ela trará? A desafetação das áreas, que é a mudança de destino, levando essas áreas para a parte industrial, onde nós vamos beneficiar diversos empresários aqui de Araras para suas ampliações, para empresas que necessitam sair do aluguel e também a atração de algumas novas empresas de outras cidades que virão instalar o município de Araras. Isso vai ter uma geração de emprego já no início com as obras dos galpões e no início das atividades das empresas, esperamos aí conquistar cerca de 500 novos empregos para o município. E estes benefícios começaram a tomar corpo na manhã de hoje, 20 de dezembro, em ato solene realizado na Casa da Memória de Araras, Pedro Pessoto Filho, onde o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, Edson Luzetti, e o Prefeito Pedrinho Eliseu assinaram o autorizo para que empresas já instaladas no município possam expandir as atividades ou até mesmo saírem do aluguel, contribuindo para a criação de novos postos de trabalho, que somarão as vagas a serem criadas pelas novas empresas que agora poderão instalar-se na cidade, como a Agricamp, transportadora de combustíveis, que já no início das atividades irá gerar 180 empregos diretos. Começou o namoro há seis meses atrás, várias reuniões, e se concretizou com uma área para a gente trazer a empresa. Nós vamos gerar empregos diretos, diretamente 180 empregos diretos de início. Então nós temos muito trabalho, muita dedicação para conseguir empregar o povo de Araras. E o nosso projeto dentro das companhias de transporte, que os dois principais clientes é Petrobras e Shell, nós estamos nos próximos três, quatro, cinco anos ampliando bastante a frota. A gente vai crescer em torno de 30% a 50% nos próximos cinco anos. Com papel preponderante para possibilitar a geração de emprego em Araras, a Câmara foi representada na mesa solene pelo seu presidente, vereador Pedro Eliseu Sobrinho, que destacou a atuação de todo o Legislativo ao longo deste ano para o desenvolvimento econômico do município. Através da aprovação, primeiro, da lei do Profima, que é a lei que regulamenta a instalação das empresas na nossa cidade. E, posteriormente, a lei de desafetação de várias áreas que não estavam sendo aproveitadas nos nossos distritos industriais. Essas áreas desafetadas vão possibilitar a instalação e ampliação de pelo menos 27 empresas no nosso município. O prefeito Pedrinho Eliseu ressaltou a importância da ação conjunta dos poderes executivo e legislativo, assessorados pelo Profima, para que a criação de empregos iniciada em 2017 possa perdurar. É um trabalho intenso que a gente realizou durante o ano, ouvindo, conversando, diagnosticando as nossas necessidades e, finalmente, chegamos até o fechamento da questão. Áreas que até ontem não serviam para nada e que agora darão espaço para novas empresas que vão garantir o desenvolvimento econômico da nossa cidade, mais emprego, principalmente, a perspectiva para essas 21 primeiras de 500 empregos direto, outras seis com as quais nós estamos conversando já fecharam com a cidade de Araras, mas vai ficar para o ano de 2018, e também aumentar a arrecadação e o faturamento da Prefeitura Municipal de Araras. Estou muito feliz.